Eu sou a melhor! Não, eu sou! Não, eu sou a melhor! Olá, amiguinhos! Para, para! Já chega, para! Pode parar! Parou! Ah, vamos fazer uma competição? Um ovo? Hum! Muito mais açúcar! Aham! Hum! Prontinho! Então... Olhem! Pronto! Hum! Hum! Delicioso! O que é isso? Agora a competição de desenho! Uhum! Ah! Fácil! Ahahahah! Pronto! Esse é o meu! Olha! Ficou muito bom! E esse é o meu! Uhum! Uhum! Yeeey! Eba! Agora a competição de beleza! Uau! É meu! É meu! Meu! Ah! Exatamente! Eu tenho esse aqui! Agora eu vou fazer minha maquiagem! Eeeewww! Então, garotas! Prontas? Sim! Bom trabalho! Hã? Não, 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 não! Good! O último concurso! Concurso de mágica! Me mostre sua mágica, Stacy! Chefefe! Uhum! Uhum! Perfeito! Agora a sua vez! Uhum! Não, 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 não. Não, não foi legal. E o resultado? E o prêmio? É a amizade! Então, seremos amigas para sempre. Isso mesmo! Tchau!